Bem, Luiz Fortes, a novidade é que já começaram a trabalhar em torno do corpo do Naldinho. Ali a gente já percebe a movimentação por parte dos policiais e peritos, fotografando todo o veículo. E ali à frente o corpo dele já é o solo. Acabaram de retirar o corpo dele de dentro do veículo. Trabalho esse que será feito aqui no local e saber quantos disparos teriam atingido a vítima. A gente está tentando aliar a doutora Natália, ela está ali. A gente vai ver se consegue uma sonora com ela em torno desse trabalho, até porque ela acompanha atentamente o trabalho dos peritos que já se encontram aqui no local. Também o Radecão do IML já está ali posicionado para fazer o translado do corpo da vítima. E as informações precisas para quem está chegando agora no MN 40 Graus, nós estamos diante de um homicídio que se iniciou com uma tentativa de homicídio lá na região sul da capital, ali na Vila Imanduz, já nas proximidades da Palitolândia. Quando esse jovem de 17 anos, conhecido como Naldino, estava em um estabelecimento comercial com outras pessoas, quando chegaram homens em uma moto e já foram desferindo disparos contra ele. No local, eles estavam na companhia de outras pessoas, mas somente ele foi atingido. Isso mostra que quem foi fazer o crime só queria realmente a vítima, só queria mesmo o Naldinho. Então, ninguém mais foi atingido. Ali eles estão contabilizando quantos disparos teria atingido a vítima. Aqui já a movimentação do Rabecão do IML se posicionando para que, assim que termine o trabalho de perícia aqui no local, o corpo já seja colocado e levado para a sede do IML. Pronto, ali a gente está acompanhando o carro já se posicionando para fazer a retirada do corpo. E, a princípio, nós recebemos duas informações, Luiz. Uma que tinha um corpo dentro de um veículo na frente do HUT e o outro que era um homicídio na Imanduça. Porém, ao checar, ao conversar, ao levantar todas as hipóteses possíveis, nós acabamos chegando aqui na HUT e nos deparamos com a seguinte situação. A pessoa que foi alvejada lá na Vila Imanduça seria, de fato, o Naldinho, que já se encontra aqui, infelizmente, sem vida, não resistiu aos ferimentos e está ali. Olha só, aguardando já os procedimentos por parte dos peritos, que irão contabilizar quantos disparos de arma de fogo atingiram a vítima. E, logo em seguida, é claro, o corpo é enviado para a sede do IML e lá que eles concluem tudo o que foi feito aqui no local de onde o corpo foi encontrado. Na realidade, era para que tudo estivesse sendo feito no local onde aconteceu o disparo de arma de fogo. Até porque, lá no local, há uma dinâmica, há uma fala por parte de toda a situação ocorrida. A partir do momento que o corpo é tirado, que a pessoa é tirada daquele local, aí já descaracteriza e aí todo o trabalho de investigação começa a ficar mais difícil. Mas, é claro que com as investigações eles irão chegar até os envolvidos nesse crime. Ali a gente está acompanhando... Parece que há cápsula aí dentro. O Avelino Neto está fechando com as imagens. Vocês estão tendo imagens privilegiadas que nem mesmo aqui eu estou tendo. O tio está indo buscar lá. Ô Ivan, isso parece droga, Ivan. A gente está vendo aqui mais de perto. A gente está acompanhando o MN em 40 graus. O momento em que eles estão contabilizando, né? Não é droga, parece que é droga. Parece droga, Ivan. Então, 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 o esforço. Última forma, é droga, viu? Droga, droga, parece que é droga. Foi encontrado droga em poder da vítima. Ali a gente está observando daqui... Avelino Neto, por gentileza. Olha aí. Ó, segundo as informações... Droga com a vítima. Do olhar do nosso trepto jornalista, Avelino Neto, trata-se de droga. Trata-se de droga e a vítima estava com essa droga. E eles estão ali contabilizando. Possivelmente aí já outra linha... Verdade. De investigação já começa a surgir diante dos fatos, meu querido Luiz Fortes. E ali, olha só, eles estão passando a mão, observando se tem mais alguma coisa, se tem tiros pela cabeça, se tem tiros pelo corpo, eles estão ali fazendo a limpeza. A limpeza justamente é para encontrar orifícios de entrada. Até porque há uma diferença no orifício de entrada com o orifício de saída, né? Isso aí já é uma prática bem comum para a gente que acompanha crimes dessa natureza. É saber, até nós que somos leigos, nós sabemos aí pela dinâmica, pela forma que é até escorrida por parte dos peritos quando são dando entrevista, eles falam categoricamente, quase não sai a palavra categórica. Eles explicam direitinho de como é que funciona toda essa prática. Então, a gente já tem essa experiência, vamos dizer assim. Então, essa limpeza é feita, lá eles vão contabilizar os orifícios de entradas e, é claro, saber também qual foi a arma utilizada no crime. Tudo isso parte através desse trabalho in loco. Volto a repetir, quando o corpo sai do local de onde acontece o crime, descaracteriza totalmente. Então, o que eles têm a fazer é vir até aqui e conversar com possíveis testemunhas oculares e colher as melhores informações possíveis para começar, a partir dali, uma linha de investigação, ou melhor, várias linhas de investigação para poder chegar até a autoria do crime. E o que chama a atenção da gente é o trabalho inusitado desses policiais que chegam aqui, já começam a fazer levantamentos e eles se deparam com pessoas até hostil, né, devido à situação, porque está perdendo o familiar e fica até complicado de conversar, de dialogar, mas com o tempo eles vão se acalmando e as conversas começam a surgir naturalmente. E com essa agora de encontrar drogas em poder da vítima e isso acaba trazendo uma outra linha de investigação. Mas nós não vamos deixar nada passar diante das lentes do nosso querido Avelino Neto. Vamos estar aqui acompanhando tudo. Com a finalização do trabalho aqui, nós vamos conversar com a doutora Natália, ela que está aqui juntamente com os policiais e já fazendo os primeiros levantamentos e nós vamos saber o que foi repassado, porque tudo isso que nós estamos falando aqui já foram colhidos aqui no local, mas nós precisamos de fontes oficiais que possam aí corroborar com tudo que a gente falou diante desse ao vivo que nós nos deparamos desde a primeira hora que começou o programa MN 40 Graus, que é o pipoco de audiência. Volto a repetir, só a nossa emissora está ao vivo aqui no local mostrando o fato que aconteceu e mostrando, é claro, a realidade nua e crua, Luiz Forte. Nós não vamos nos furtar em um só minuto aqui de buscar a verdade. Doa a quem doer. Zangue quem quiser zangar. Nós vamos mostrar aqui no MN 40 Graus o pipoco de audiência. O número um das tardes e início de noite do nosso meio norte, por que não dizer, do Brasil. A imagem, imagem, agora que a gente registrar ao vivo, você está vendo as imagens direto do HUT. Se você ligou a televisão agora, nesse momento, o caso foi um tio desse rapaz que está morto aí no chão do hospital HUT, o levou ferido para o hospital de urgência. Chegando lá, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Foi ainda com vida, acabou morrendo. Agora, o que chama a atenção da nossa equipe é que foi encontrado droga no corpo do rapaz. Ele tinha droga nos bolsos. A gente mostrou com exclusividade essa imagem direto das lentes do meu amigo Netinho ao vivo aqui para o MN 40 Graus. A gente já mostrando aí o carro, aonde ele foi socorrido. A família ainda está no local, o corpo deitado no chão, passando pelos primeiros exames aí da polícia civil. Delegada Natália Figueiredo está lá ao lado do corpo também. Já pôde pegar os primeiros depoimentos dos familiares para saber o que teria acontecido. Ele estaria em um bar, em um estabelecimento comercial, quando foi alvejado com vários disparos. Não dá para precisar ainda a quantidade de bala. Só se sabe que foi bala, 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 bala. Ele está lá deitado no chão, já se preparando. Os peritos já estão nos preparativos para pegar esse corpo e já levar. Mas ainda estão analisando imagens fortes. Por isso que a gente desfoca a imagem nesse momento. Imagens ao vivo e imagens com exclusividade agora trazidas pelo MN 40 Graus. O programa mais assistido nas noites do estado do Piauí. Daqui a pouco mais informações em torno desse caso com o Ivan Lima. Ele volta. Ele volta para trazer informação para o nosso telespectador. Então, vamos lá.